E olá fazendeiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um episódio de a fazenda simulada, turma Turma do céu, ficamos aí três meses praticamente sem estar gravando pra vocês aqui Vocês estavam vendo vídeos passados aí né, a gente tinha recém plantado isso daqui galera E se liga no tamanho já que tá os nossos eucaliptos turma Os bichos crescem com força tá galera Pensa no eucalipto que cresce É esse daqui turma Eu acho que com dois anos a gente vai conseguir colher eucalipto aqui já Ó como é que ficou a parte de baixo aqui ó E o bom ó, que a princípio parou um pouco o desalagamento hein Será que deu boa? Plantiu do eucalipto hein? Enfim né, até vi uns comentários de uns inscritos aí dizendo que realmente eles plantam eucalipto pra secar o banhado Por enquanto deu certo ó, e tudo alinhadinho, show de bola né Com dois anos provavelmente ele vai tá no último estágio e a gente colhe isso daqui pra fazer uma grana aí E é isso aí beleza? Turma, é isso aí O que o eucalipto cresceu rápido A nossa cevada demorou galera Por isso que eu demorei pra trazer tá, mais vídeos pra vocês Porque rapaz, tava difícil aí Só fazendo contrato, correria e contrato, correria e contrato E pagando conta então Acabei nem atualizando vocês Mas estamos aí novamente agora com a cevada pronta pra colher A gente vai colher essa cevada aí E nós temos uma proposta e vamos ver se chega aí ou não né O Cosmos galera, o Cosmos vendeu a fazenda dele Lá no Kiapê E acho que vamos fazer uma sociedade pra cá tá Então provavelmente vai dar certo né Ele já vendeu lá, ele tá interessado nas terras por aqui E eu joguei uma proposta pra ele pra nós fazer uma sociedade na parte do arroz E também a gente vê alguma coisa sobre gado né galera Já que ele já tá em experiência também com gado Vamos ver o que vai dar beleza Então é isso aí No episódio de hoje A gente vai colher a cevada Vamos ver quanto que vai dar né Se conseguimos colher tudo hoje também No mesmo episódio né Tem muita cevada pra colher Às vezes não dá tempo Mas fechou Galera, a gente tava com 230 mil Paguei a comissão da rapaziada né Porque deu 140 mil praticamente só de contrato O resto foi receita da colheita né Desses 140 mil 5% pra cada um Deu mais ou menos 7 mil reais né Pra cada um né Tem um pouquinho mais Porque era um pouco mais de 140 mil tá Então Eu paguei já essa turma aí Paguei o salário E sobrou pra nós aí 160 mil E agora já descontou um pouco Porque tem que manter né A cafeteria e as outras coisas Que precisa manter beleza Mas é isso aí Repolho roxo também Foi vendido né Deu uma graninha aí Então É isso aí Show do bolo Vamos lá então Trabalhar com o casezão Tá bazucando O mago Está cortando grama E a gente vai Fazer uma silagem Disso daqui Olha aí Capimzão cresceu E o mago Está se atracando aí No corte da grama Beleza Fechou Então eu vou mandar Uma mensagem ali pra ele Pra avisar ele aí né Que Que depois tem que Enleirar Daí pra ele avisar É que eu vou alugar O equipamento ali Então vamos chamar o mago Aí Ei mago Está na escuta Fala com nós Rafa E o seguinte Esse capim aí O que eu vou fazer Eu vou fazer A silagem dele Então você corta Depois você dá um pulo aí Ou chama no rádio Que eu vou estar alugando O equipamento Pra enleirar Pra nós recolher E levar pro silo Beleza Fechou Deixa comigo Então Pode deixar comigo Fechou então Qualquer coisa Nós estamos ali Do lado da loja Ou aqui atrás Na fazenda Colhendo a cevada Positivo Rafa Está na escuta Oi Estou aqui Estamos com problema Naquela coletadeira Que o Jack está trabalhando Naquela ideal Vai ter que trocar Tá Eu vou ter que alugar Outra então Porque ele só Me emprestou Essa daí Eu vou pegar Uma alugada Então Fechou turma Vamos lá Olha por marcha Aqui né Já deu ruim Vou ter que pagar O aluguel De uma coletadeira Eu conversei com O cara da Usadão Sobre a ideal Falei pra ele Cara Eu posso comprar Mas não quero comprar Nada As cegas Então Se conseguir me Prestar aí A coletadeira Beleza Eu vejo Se dá negócio E deu ruim Já Então vou ter que estar Alugando uma coletadeira Vamos ver que coletadeira Que tem E a John Deere É prestação de serviço Tem uma 8700 Aí colhendo E aí é prestação de serviço Acho que vem o Alisson O Alisson está procurando emprego Aqui na cidade E aí Provavelmente Galera Vai ser contratado Do Cosmos Cosmos vai estar precisando De mais funcionar Nós estamos com a Fora do Pagamento Meio cheia Meio gorda A gente dá uma segurada Agora volta o Úpalo Essa semana Então Acredito que amanhã Ele já está aqui novamente Então volta o salário dele E aí É um salário a mais Então Já está na hora De dar um aumento Para essa rapaziada E porque Passaram na experiência Já E eu acabei não dando aumento Fiquei só Só na parte de De pagamento De meta Não é meta Galera É Como é que se diz mesmo Esqueci o nome Comissão Comissão E aí Eu não dei aumento Do salário base Então Esse ano Tem que dar aumento De salário base Para eles Tem que aumentar Na porcentagem Beleza Fechou Bora lá Vamos Está alugando Então Algum veículo Alguma colheitadeira Para estar Colhendo Porque no campo Lá de baixo Tem que meter pressão Turma Nós temos que plantar soja Então nós temos Esse mês Para colher aqui E plantar soja Eu acho que dá Vamos ver Tomara Marque B Beleza Fechou Bora que bora Deu ruim então Deu Deu ruim a máquina Está se desmunhecando Toda Bárbaridade Ela não tem a plataforma Original Está toda Está toda soltinha Então Deixa eu ver Que máquina Tem para pegar Aqui Vai ter que ser Uma TC59 Então Bom que a plataforma É grande Aí galera Vai ter TC59 Tá galera Mais 11 mil Por aí Mais ou menos Vamos trabalhar aqui Daí tio Alisson Beleza Tranquilo A máquina Está rendendo Rapaz Isso está Está filé Deve render Da metade Para lá Provavelmente Rende mais Só não consegui Colher debaixo Das estacas Da cerca Ah é Pois é Ali não tem como É bom Ela sobe bem Os motos Para curtir Boa plataforma Eu deixei palha Para deixar também É para deixar a RAM Mas vamos precisar Show de bola Show de bola É aí Foi fácil achar a cidade Rapaz Facinho de mar Ah top Viagem tranquilazinha Beleza Cara Se você gostar Converse com o Cosmos Ele deve estar chegando Por aí E pede serviço Para ele Show de bola Olha Demora ver esse homem Se quiser Eu já falo com ele Show Top Topzeira Qualquer coisa Estamos no rádio Daí a hora que precisar Eu vou Vou acompanhando No olhômetro Mas as vezes Dá uma bobeira Obrigado Beleza Fechou Show demais Turma Deu Rapaz Aí agora 69% Vou abastecer O que vai levar O que vai levar Primeiro O Zé Ou o Rodrigo Pode ser o Zé Tá cabreiro Não Então Zé Já vou lá Porque eu estou Uma bazucada E já deu 69% Olha lá E aí Lasqueira Comprei a bazuca Tá galera Também Com o dinheiro Que nós estava Comprei essa bazuca E tem uma Uma colheitadeira Que eu acho Que vai dar boa Para comprar É Já entra Na roça Que é melhor Aí Eu vou lá Na cidade Agora vai Agora vai Render Tá A máquina Nona Aqui Precidão Aí Acho que galera Já vai ficar bom Eu vou conseguir Negociar com o cara Com a renda Dessa servada Nós vamos estar vendendo Belezinha Show de bom Aí Zé Pode chegar mais Top Vamos lá Pô Também batendo Um monte Para manobrar Isso aqui Vai vir Que é mais fácil Rapaz Tô feio Aqui Poxa Parece que tá com preguiça Essa bazuca Tava com preguiça Maior lugar errado Uhum Ok Mais quatro Mais três Dessa Vai ser o campo Tudo Então Exagerado Esse ali Uhum Na verdade Aí galera Vamos fazer Bastante Fargo De palha Que é bom Também Vai descarregar Direto Aí fica Show Eu vou ficar Mais pra cima Aqui Turma Só acompanhando Só acompanhando Tensizão Do jeito Que vocês gostam Filipadão Aqui É sofrido Um pouco É pesado Esse campo Subir aqui É da hora Bem pesado Vou ficar Por aqui Agora Ficou bem Posicionado Só esperando Esqueci de pedir Para o Andrei Tirar Tirar O isofilme Desse Case Galera Isso é louco Esqueci Mesmo Zeca A hora que tiver Umas porcentagem Você dá Uma chamada Para o nome Para colher Nesse morro Aqui Sofreu muito Alisson Foi de boa Foi bem de boa Você tinha que ser Piozinho Mas foi Tranquilo Show Beleza Fechou Lá então Lá embaixo Vai ser mamão Com açúcar Dá um medinho Da máquina cair Mas não dá nada Não É É Vai dar medo Mesmo Top 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 Se quiser chegar Aqui Rafa Estou indo Lá Bora Turma Como eu falei É um pouco Escuro Te espero Aqui mesmo Tá Aham Sim Já cheguei É Fiquei escuro Mas eu esqueci De tirar Agora eu vou pedir Para tirar o isofilme Que fica melhor Para a gente gravar Ali Olha lá Que exisão Metendo pressão Na bazucada Aqui Lá Tá quantos por horas Aqui Tô indo a 5 Show Então vamos encostar aqui Turma Não sei se a tua plataforma Não é um pouco grande Não vai alcançar Eu acho Tem que ficar meio de lado Daria certo Daria certo se o meu Não fosse flipado Carregando é o que importa Verdade Renda é toda Cebada E aí Tá rendendo bem Cervadinha Turma Aqui é campo bom Nossa Lá embaixo É campo bom Pra caramba Também Maravilha Maravilha Terceiro demora Um pouco mais Para Acabar Descarregando Mas Tá indo Fechou Fechou Que foi Bora Tio Alice Tá cheio Tá mais tarde ainda Beleza Depois eu volto Aqui então Agora ficou bom Agora ficou bom Galera Pra descarregar No Mozel Que eles vão Travando tudo É Primeira colheita Galera De cevada Aí na fazenda Simulada Fazenda Estância Agrícola Aí galera Primeira colheita De cevada Da estância Agrícola Tá galera Aí que vai Vamos conversar Com os motores Deixa eu Dar uma Acelerada Aqui Pra não Dar um pouco A pressão O caminhão O caminhão Começa a se mexer Um pouco Caminhão Do Zé Se mexe Quase nada Olha Ele vai escorregando Top Bora Aí ó Quase fechou É Rodrigo Acho que não vai sobrar Pro teu não Também acho Tá mais que ele tá Num trimelique Aqui Acho que ele tá Com medo Rapaz Escorrega Bastante Acho que eu tenho Que ficar Manobrando Olha aí Só o caminhão Do Zé Deleva Vai ficar Uma carinha Boa Acho que Uma carinha Ajeitadinha Tapa de encher Aqui Faz favor Opa Quase hein Ixi Maria Cuidado com o Zé Que é meio Meio agressivo Sou meio amador Nisso aqui Ele gosta Só de fazer buraco Ah Eles são campeão O Zé 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 Das minerações Então Tio Wallace Não sei se sabe Onde fica a roça Debaixo Ali No caso Levar a plataforma Em algum carrinho Ou assim mesmo Cara Pra entrar lá Vai precisar Do carrinho Pode chegar aqui A tua plataforma É menor Vai dar certo Valeu tio Pode vir Pode vir Agradecer o carinha Da saveira Mago Vé Nossa É bem menor Pra ficar Essa aqui Não tem mangueira Não Tem lá de cá Aqui Aqui Aí Aí É assim mesmo Tá turma Espela aí Deu errado A plataforma Do Zeca Mas essa aqui Deu certo Alendo se tem gato Mas tem sim Pode chegar Pode vir Dá um pouco Aí Aí Essa aí Vai fazer A curva De boa Deixa eu pegar Uma maior Aqui Zé 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 Can Deixa eu ver Isso aqui 2.1 Ah Essa dá Agora vai Peguei Uma maior Já pra não Se incomodar Agora ia Duas Nada Bom Eles não marcam O comprimento Lá E Ajuda Alvin Aô Fechou Já engatei A Elétrica Também Só acelerar Já chegou lá Com a bazuca Positivo Turma Acabei pegando Uma muito grande Até É que Eu não tenho noção Né Dessas coisas Tem que ter novato Nisso Mas enfim Amanhã O que ficou Já sei Que tem que ser Uma menor Talvez A Segunda Depois Daquela A gente pegou Primeiro Vamos lá Mandei bazuca Porque tem Bastante coisa Para colher E deixa eu ver Como é que está A janela Do plantio Aqui Eu não cheguei A ver ainda Eu estava me Programando Para plantar Soja Então Deixa eu ver Aqui É Perdemos Demorou muito Para ficar Pronta A cevada Eu vi Que estava Demorando Então vamos Plantar milho Vai ser O que Manda Milho Show de bola Cebola Queria arriscar Mas não dá Também Beterraba Milheto Feijão Carioca Para uma próxima Eu acho que vai vir Mas é show Vamos plantar Milho Uma coisa que a gente pode fazer Detesta Eu nunca plantei milho Eu nunca plantei Feijão Então Eu posso tentar Plantar feijão Aqui E milho Lá embaixo O que vocês acham Deixei nos comentários Se vale a pena Será Já vi gente me falando Que Feijão É uma cultura Que rende Dá uma graninha Boa Então talvez A gente também Faça isso aí Beleza Mexemos no escapamento Tá do all case Não tá mais Aquele barulhão Tão forte Tá melhor aí Dá pra escutar os outros Se comunicando com a gente Porque rapaz O bicho velho Tava com o escapamento Diretão Retirou agora Colocou tudo certinho Então Tá normal Tá igual Os outros tratores Da fazenda O Andrei Mexendo nos Dos 60 Dando grau Deixei ali Preferi Fazer a manutenção dele E aí Pagar a frete Aqui Pra Andrei Fazer essa manutenção Daí os piados Tão fazendo frete E aí E é isso aí Turma Quanto será que vai dar Essa cevada Vai dar uma graninha Boa Acredito eu Ainda tem O Marvel Tá cortando grama Pra fazer Uma silagenzinha Dependendo Do que vocês Me deixarem Nos comentários Eu nem planto Milho Pensando agora Aqui na silagem Mas tem a silagem Da grama Do capim Então Vamos ver O que vai dar Agora renda Esse campinho Grandinho Ela vai dar Pra brincar Vai dar Pra brincar Deixa eu mudar Agora sai Agora sai Sai pra frente Agora Aqui eu consigo Irder um pouquinho Eita Lascendo Vai segurar isso Irnato testado Vai Vai ver O que vocês Estão fazendo Vai Até se pegar Mas tem pouca coisa Três Semanas e meia Depois Agora você Que é o Davide É Agora é a sua vez Só vou levar A amostra Daí você Leva a carga Daí Se eles gostarem Se eles gostarem Se eles gostarem Se eleva Rodrigo Chegou a ver O caminhão Gostou De algum Estou 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 Olhando Lá Daí 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 Tem um D60 Cara Parrega Quase Nada Aquele Lá Se pegar O D60 O Zé Não trabalha Nunca mais O Zé Quebra Dependendo Do frete Nem vi Quanto é Que está O valor Dele Lá Deixa eu Ver No LX Aqui Beleza Eu vou Lá Porque Acho Que é O Zé O Zé Não O Zé Não Cheio Aqui Não 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 Encheu Agora Encheu 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 Pode Vem Três Opa Em 100 mil Litrinho Tá bom Hein Na verdade Queria mais Mas Enfim Vamos jogar Baixo Já Deu Ali Com o Zé Deu 28 Acho Ô Zé Quanto Que puxa Teu caminhão Bombeu Isso 26 mil Beleza Obrigado De nada Turma 26 mil Ali em cima É Aqui Acho que 100 mil Deve dar Esperamos Esperamos Vamos ver Se eu consigo Colocar A bazuca Ali embaixo Esperar Ele Descarregar Aqui A plataforma Dele É maior Do que Essa E também Tem um problema Que O meu trator É filipado Fica ruim De manobrar Assim Tem que ver Se andando Vai dar certo Aí Tem um rosco Aqui Ficou ruim Ali Ficou fácil Estou por no Zé Que lindo Mais canal Acho que Se eu entrar De lado É mais fácil É a tua Vai terminar Primeiro A TC É mais lerda Um pouquinho Encheu É aqui Encheu Já volto Agora lá Uma carga Dessa Quase Enche Rodrigo Tá Marcha Ó Como a gente Tá carregado Agora Deixa eu ligar A tração Dele Pra não Andar Patinando Velocidade Tava Tava com o plano De pagar O banco Também Vamos ver Se vamos Conseguir Agora É tanta coisa Que o cara Fica pensando Em fazer Mas o dinheiro É sempre curto É complicado Mas fazer o que É a vida Né turma Vamos ver se conseguimos Vamos ver se conseguimos Fazer o que a gente Quer Vamos ver agora Com o Cosmos O Cosmos Chegando na área O que que dá Se ele consegue Se ele consegue Virar um sócio Daqueles Bão Nós dois Somos quebrados Na verdade Se for ver Mas Vamos ver se vai dar certo O D60 Ficou pronto Show do bom Mas eu pego ele Quer que Coloca Grandeleiro Não Não precisa não Ah então Beleza Cambio Rafa Quase cheio aqui Opa Tô descarregando aqui Já chego Positivo Tô descarregando A miniatura Tá rendendo bem Terra boa Né Aí Uma parte é limo Passar ouro Que leira a pega Apesar Apesar que Cês tão Na parte Ruim O Rodrigo Tá cheio Ó Isso aí que o bicho Véi Vou lá então Vou levar a amostra Daí se eles aprovar Cês continuam Daí Beleza Rodrigo falou que vai levar a amostra Que é o caminhão dele Deixa eu sair daqui Ô Zé Ô Zé Pode encostar Fica mesmo aqui Se quiser Não tem atroleiro Piscinado não 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 Tamo na beirada Do Do Da casa Deixa eu descargar Um restinho aqui Aí Fechou Tava tomando uma água Alguém precisando De bazuca Já descarreguei Do nada Me deu uma seda Feijão Tava salgado Exatamente Matamos um porco Aí fizemos uma feijoada E Estava salgado Pra caramba Lá onde que eles estão colhendo lá Turma Esperar por aqui Né Bom galerinha Vamos lá Então tá aumentando aqui O pessoal aí Na fazenda simulada Galera Na nossa sériezinha Top zero Tio Alisson grava Mago grava Tá cortando o capim Coitado do mago Vou até mandar uma mensagem Pra ele Acho que vamos pegar Uma roçadeira um pouco maior Senão ele vai ficar o dia inteiro Aí O Cosmos grava Né galera Então Tem mais uma turma aí chegando E o Cosmos agora Com o projeto dele Na fazenda dele Vendeu lá no QAP E veio pra cá Pra nós fazer uma sociedade Beleza Fechou Então vamos que vamos Que temos bastante coisa pra fazer Deixa eu conversar com o mago E o mago Se estiver demorando muito Cara Essa roçadeira aí é pequenininha Vou pegar uma outra Lá pra você Não pode deixar Já estamos quase acabando Lá já Beleza então Eu nem me liguei O quanto que ela era pequena Pro tamanho do campo Cara Essa aí eu comprei Pra nós passar no meio Do cafezal Pra você ter uma noção Aqui eu tô indo rápido Aqui com a gralha Aqui tá dando banco Ele parou de falhar então Ele tava falhando Pra mais de metro Até agora Não falhou nada Beleza Menos mapa Beleza menos mapa Quase cheio rápido Tô subindo Agora pelo meio Aqui do caminho Galera A estradinha né Agora sim vai dar certo Olha quanta palha Pra nós fazer Fardo Nossa senhora Que maravilha Olha mais Ó Rodrigo tá sofrendo no rádio Só sai o bip Aí Agora deu certo É Eles gostaram muito do produto Pode trazer a carga toda Tá Show de bom então Deu certo o teste Não dá interferência Dentro dessa muriçoca Zé Não entendeu Agora não escutou Rapaz Em dois Aí os bichos Botaram pra morrer Aqui na Na bazuca Assim dá rendimento Assim dá rendimento Oxi Pode ficar parado Ó Meu Vou ir Agora Eu parei de tremer Cabeça de bagre Tornal Ué tem um buraco Nesse canto aqui Da linha do trem Maluco Era o antigo silo Aí cara Esse do trincheiro Eu te esqueci De arrumar até hoje Tem que pegar reto Pra dar uma ajeitada É Vou precisar sim Me lembre Positivo A pausa Tá quase meio encheado não É Agora ficou firme Show de bola Bora que vambora Vamos ver se a gente já Vazia o Alisson Alisson Vamos Vaziar um pouquinho Quase cheio aqui Opa Bora Bora Tá quantos aí Tô vendo Pode não Porque eu tô quase vazio Beleza Nossa Embuchou até cedo Ali Agora Puxa véia Aqui é a parte que rende Essa parte de cima Acho que quando chegar Nos 75 É que você dá um grito Porque essa aí É demorada Vai descarregar Vai descarregar Beleza Pode deixar Topzera Turma Topzera Bora que bora Dia de colheita Bazucando Estamos evoluindo Estamos evoluindo Passo adiante Agora Fica bom De colher Com bazuca Com caminhão Já pronto Para ir fazer a venda O Zé O Zé já foi Você mandou Agora tem o Rodrigo Deve estar voltando Daí não para Fechou Rafa Foi Beleza Beleza Bora lá Bora lá Descarregal O Alisson Agora Ó Isso aí Temos um descarregado Agora vamos Putir o Alisson Aqui né Estou indo a 8 Fechou Está tendo briga De muriçoca Estão brigando Por um parafuso Feito isolante Ou arame Ai 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 Acho que é por um litro De óleo Aqui encheu Bora A nossa amostra Está aí já Já Pode vir aqui Que Agora eu vou levar Em outro lugar Para outro cliente E se ele aprova Beleza 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 Ele é menor do frete Ele cobrou um quarto do frete Vou cobrou um carro Vou cobrar frete De carrinho de mão Acho que mais uns dois meses Você consegue comprar O seu caminhão Por enquanto Você está De aprendiz No Hot Wheels Está ali embaixo Nossa Aprendiz Eu já fui Quando eu comecei Agora eu estou de estagiário Está nada Mas eu estou Ajudante de orelha seca Ai Ajudante de orelha seca Menor aprendiz Menor aprendiz É o Mago Pergunço Rapaz Ah é Pergunço Sai daí Rapaz Estou me sentindo Até importante O abasou Que é a coletadeira Aqui Metal delicado Já vou ficar parado Aqui Eu vou Meu Deus O Mago Nós ficamos pegando No pé dele Porque Ao invés dele falar Márcia e Ferguson Estava tudo nós Aqui Ele falou Dá para pegar Lá o Márcia e Ferguson Daí nós estamos Chamando ele Só de Ferguson Só para pegar No pé Você está doido Rapazes Eita que vai faltar Caminhão agora Faltou caminhão Mesmo Porque Não sei se vai dar Tempo do Do Zé voltar Show de bola Estou chegando Vai ter pressão Vai dar bastante palha Nossa senhora Que vai dar um dinheiro Bom Último 26 52 Do Do Zé 52 Mais 16 68 Por enquanto Ah vai passar De 100 mil Então Nossa Produção Eu acho Ô Zé Tá para que lado Tá muito longe Acho que ele está voltando Ali Aqui encheu Esperar o caminhão Bobei né Bobei Tive que ter falado Para o Andrei Vim com o D60 Eu acho Deixa eu ver se o Zé Tá muito longe A gente não fica parado Vamos deixar aqui Aí ele chega aqui E a gente já Descarrega né Show demais Rapaziada Show demais Colheita velha Botando para a moeda Todo vapor né Gambio Rafa Estamos quase aqui Tá Eu estou Estou cheio aqui Estou esperando o Zé chegar Já está chegando Eu desço aí Depois eu tomo um cafezinho Dentro da gabina Positivo É galera A gente vai chegar No nível Vai ter os B-trenzão Aqui então Vocês vão ver aí Que filé que vai ficar Aí está vindo dois Agora Tem café aí Zé Está tendo aqui Só faltou um pão Levar o bolachão aí Ô Zé Deixa um copinho Para mim aí Positivo Vou deixar um copo Tudo aqui Olha Olha Rafa Olha lá Pode chegar mais Aqui embaixo Zé Bonito Olha Essa colheita Assim ó Fizé demais E aí Fica bom Mas Olha Passeio Fica pra frente É que uma dessa Já enche Zeca Se quiser Descarrega direto No Zé Positivo Vou lá então Acho que é do Tio Alisson Já Já enche Aqui Mordona Véia Botando pra manhã Tá turma Então vai sair quase 20 mil Preço pago Pelas coletadeiras Pra colher Isso aqui 20 mil Tem que mandar 1500 pro operador Que é o Alisson E o Zeca Eu pago Mas eu paguei Pela máquina E aqui eu tenho que pagar Pela máquina E pelo operador Pela verdona Mas como eu falei A gente já tem Uma proposta de venda A gente vai atrás Vou mostrar Todo o processo Pra vocês Como é que vai ser Beleza Fechou Olha a mulher Só cor Vamos encher Deve encher Rodrigo Nenhum caminhão Atolou Então onde mais Tá chovendo também Tá de boa Pra cá sendo colhido Pra lá sendo colhido Dá pra me colocar Um silo trincheira Não sei ainda Onde que eu vou pôr Mas acho que eu vou pôr Naquele cantinho Lugar mais reto E fácil De descarregar Ou melhor Vamos pôr aqui embaixo Pra trás das árvores Aí eu vou ter que Refazer a cerca Vou pôr uma porteira ali Já chega Já descarrega ali Tem um em cinco mil Aí Alisson Tem Vou descargar Então Quer ainda oito E Eu tiro cinco Da kit Cinco do Zeca E aí Enche Caralho Improving aí Fazer Tá quase Aqui tá boa Para lá Para pra próxima Dá cinco Não vai dar Até que foi Fui, fui Fui Vadiga Mas foi É que na interna Que é que eu ia complicando Assim que você A PC rende Tá, galera Você não pode Deixar ela parar Deixa eu parar Assim lá Assim lá Rendo pra caramba Ela não para Ela tá sempre Descarregando Valeu Fechou Olha lá Uma dessa Uma dessa No caminhão Do rodrigo Já enche Bora Vou 12h35 Olha Eu não nem vi Bora Voa 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 Quando você tá Colinhando Você tá doido Descarregando Descarregando Aqui já Tirando O cano Tudo no mesmo Dia Tá, rapaziada Então Rendeu pra caramba Vai dar pra plantar Eu só tô agora Sobre o milho Ou o feijão Carioca O que eu devo plantar Será, galera Já que silagem A gente vai poder Fazer de capim Não estamos muito Fortes no gado Não tem nada Ligado Essa bazuca É quantos litros? 10 mil Por 2 Que eu não levo tudo Aumentar o Carroceria Um pouquinho Não sei se aumenta Rafa Aí, ó Fechou Ah, tipo Vamos descarregado Novamente, né? Vamos deixar Essas máquinas Paradas Que daí Termina aí De colher Mais rápido A TC Já tá Já tá Com o cano Pra fora Então deve Deve tá Mais cheio Precisando de bazuca Aí, Zeca Positivo Se quiser encostar Bóra Bóra Rafa Então, galera Aí, ó Esse é o processo Rapaziada Agora, então Antes de a gente Plantar Nós precisamos Fazer palha Beleza? Então Dá tempo Da gente Decidir Ainda O que nós Vamos fazer E conto Com a ajuda De vocês Né, rapaziada Fechou Fechou Conto Com a ajuda De vocês Pra me ajudar Nessa decisão Beleza? Deixa aqui Nos comentários Pra nós O que nós Devemos fazer Plantar feijão Carioca Ou Plantar o milho Né? Depois Ainda A gente vai Decidir Sobre o que Fazer Com o Curraldo Aí, né? Ó O Zéli Fala, meu Patrão Cadê O Porto Do Capim Aqui, patrão Beleza Já vou Alugar Lá O O Trem Lá Pra você Em Leray Show Dá uma Olhada No combustível Que esse Trator Costuma Beber Bastante Já Acabou Já Fui Abastecer Já Show É porque Eu esqueci Quase Quase que eu Esqueci Também Enquanto Tava Quase Acabando Não Lembrei Aí Tem O procedimento Enchemo Ele Só Rapidão E Ó Área Acolhida Já Nossa Senhora Quase Terminado Já Praticamente Quase Falta Só Essa Pontinha Aqui Na Frente Acabou Vou pegar Lá O Maquinário Pro 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 Mago Tá Vamos lá Equipamentos De Enleiradores Acho Que Esse Aqui É O Mais Fácil Pra Trabalhar O Venerador Tá Lá Na Loja Mago Beleza Beleza Já Tô Indo Buscar Lá Já Não É Venerador Que É Tudo Isso Ali De Caro Tá Ele Saiu Quer Ver O Aluguel Dele Ó 994 Tá Mas Como Tem A Máquina Ele Já Descontou Mais Um Pouco Ali O Aluguel Das Duas Colheita Deles Beleza Então Fechou Pois Acabou Aqui Finalizou Beleza Eu vou Levar A Última Então Show De Bola Aí Cês Manda Notinha Já Pra Nós Fazer O Pagode Ok Beleza Último Serviço Do 600 Triste Dá Trabalho Né Vamos Lavar Todos Os Maquinários Turma Já Era Finalizamos A colheita Show Galera Já Vamos Vender Galera Não Estamos Podendo Ficar Dando Bobeira Não Tá Tudo Lá Estocado Devo Pagar Tudo Os Fretos Os Piatos Tudo Mais E E Aí Fechou O Rapaz O Tren Tá Indo Pra Lá Maravilha Vai Dar Tempo Pagar Um As Notas Pro Andrei Ó Zé Andrei Tava Dormindo Lá Em cima Da Oficina Se Jogar Tô Ná Tô Trabalhando Logo Mais Cai Uma Grana Pra Cês Vem Top Eu Vi O Andrei Se Batendo Com A Porta Dele Lá Quase Deu No No Camioneta Dele Rapaz Você Viu Isso Rapaz Aqui Não Tem O Que Escape Do Olho Carro É Lugaz Por Isso Que É Cidade Pequena Memo É Bem Assim Mesmo Certo Agora Vai Sobrar Pra Me Comprar Um Camionetinho Pra Minha Nossa Tá Até Feio Já Galera Tá Mandando Só Quadriciclo Pra Cim Pra Baixo Tá Não Compa Camionete Fica Enrolando Aí Será Que Um trem Dá Pra Encher Tudo Acho Que Dá Beleza Vamos Tá Arrendando Ele Tá Vindo Chegará Em breve 5.5 km Aí Turma Tá Chegando O Trem Essa Senhora Vem No Gás Tava Longe Você Tá Doido Trem Foi Longe Bom Temos 96 Mil Litros Que Foi O Zé Que Descarregou Aí Chega Faltar Espaço Beleza E O Rodrigo Também Fez Frete Acaba Que Fica Tudo Pra Fazenda Dele Mas O Rodrigo E Mas Que Fez Frete Acho Que Foi Só Então No Total Fechou Em 120 Mil 934 Litros De Cevada Beleza Então É Isso Aí Agora Botar Pra Vender O Trem Agora Seguirá Para Gold Quest Valley E Vai Vender Os Produtos Não Que Deu Só Isso É Galera Não Foi O Que A Gente Imaginava Nossa Rapaziada Estamos De volta Meio Decepcionado Porque Não Vai Me Sobrar Acho 40 Mil Tá Dessa Cevada Que Nós Escolhemos Tanto Tempo Esperando Péssimo Péssimo Parece Que Deu Uma Baixada Legal Na Hora Da A gente Vendendo Tá Deixa eu Ver O que Eu Vou Fazer Aqui Turma Vou Decidir Já Pelo Preço Tá O que Estão Pagando Melhor Deixa eu Ver Milho 750 Deixa eu Ver O Feijão Carioca O Preço Que Pago Em Médio Nossa Senhora Deu Uma Quebrada Uma Murchada No Cara Que Falar Turma Bom Feijão Carioca 1237 Na Alta Quanto Que É A Alta Dele É Aqui Em Janeiro Ou Seja A gente Teria Que Esperar Quase Um Ano Nossa Senhora E O Milho Quanto Tempo Esperando Pela Alta É O Milho Em Junho Chega Na Alta Também Janeiro E Junho É Isso É Isso Aí Eu Acho Né Galera Já Em Julho Cai Despenca Em Agosto Aumenta Um Pouco E O Pior É Abril Né Agora Preço De Hoje Do Milho Fora Da É É 696 700 Pila Né Do Feijão Carioca Nossa 1180 Né Que Dúvida Cruel Deixa eu ver Aqui Galera A gente Feijão Carioca Aqui Plantaria Aqui Em Fevereiro E Cole Em Agosto Né Tô Bem Deciso Tá Rapaziada Do que Fazer Aqui Não Não queria ter perdido A temporada Da soja Mas infelizmente Deu ruim Mas cevada Realmente não vai Compensar mais Da gente Plantar Paga muito Pouco Achei que rendia Bem mais Beleza Vamos lá Vou pagar as Contas Aí E aí Vamos que Vamos Como eu Sabia que a gente Ia Estar Apurado Na época Da Da Colheita Eu coloquei Para vender Automático Aqui Mas a gente Já vai mudar Tá Para armazenar Para ver Quanto vai render Isso aqui Armazenar Armazenar E Armazenar Isso aí Vamos lá Vou pagar as contas Para nós Finalizar O vídeo O episódio Para ver Bem certo E quanto Deu Mas De lucro Mas foi pouco Bem pouco Pelo tanto Que a gente Esperou E pelo tanto Que a gente Meio que Investiu A gente Achei Que o rendimento Da Servada Seria Muito Maior Tipo Trigo Mas não Rende Não rendeu Nada Para nós O Zé Foi quase Quatro Viagens Então Fechou Os 96 mil Litros Tá certo E mais As três Viagens Ali Do Rodrigo Que fecha Fecha Realmente Pensei Se eu Não Tinha Deixado Alguém Para trás Mas não Realmente Deu Bem pouco O rendimento Del Beleza Mas Rodrigo Velho Comprou Um caminhão Eu vou Pagar Ele Mas Ate Agora Tá ali Caminhão Agora Sim Me livrei Do Hot Wheels Ei Lasque Jovens Chegou a fazer Alguma notinha Ou quer que Te manda Dinheiro direto Já mandei Lá Notinha Tá pronto Tá lá Deixa eu te pagar Aqui então Tranquilo Aí Tá na mão Os fretezinhos Aí sim Top Fez umas parcelinhas Então Top Fiz 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 umas parcelinhas Agora tá Tranquilo Mas é um baita Um caminhão É Já que é gostosinho De andar com ele Top Já peguei Traçado e tudo É Pelo menos não fica Opa seu Rafa Cabemos de montar Aqui os O capim já Oh beleza Beleza Daqui a pouco eu chego ali É Vou devolver esse daí E aí vou ver pra amanhã Um recolhedor de Capim Fechou então Vou te levar lá pra loja Aí lá então Beleza Beleza Ele tá liberado Fim de turno Positivo É bom cara Baita no caminhão Isso aí é Show de bola Agora não tá servido Logo você monta tua casinha Fica bom Aí agora eu vou lá buscar o O xodó Pra deixar aqui também Guardadinho Quem que é o xodó Ah o O LS O LS É fica top Fica bom Ó ficou um terreninho Agora limpo É agora ficou Só faltou a casa Pois é Mas devagar esse jeito aí De boa Sim Daqui a pouco tá tudo Tudo certinho Beleza Então tá pago Valeu 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 Até mais Valeu Até Vamos ali pagar o Zé Depois pagar O Andrei Se o Zé Tiver na serraria Se o Zé tiver na serraria O Andrei Tem que pagar uma conta Depois Alô Fica tranquilo Sei lá Onde que tá o Zé Lá Vamos ver se o Homem Tá pra cá Ah galera Esqueci de falar Mas Tem mais um rendimento Da palha agora Que vai dar A gente vai enfardar Isso aqui Não é pra não perder E aí vai dar Vai dar certo É O Zé não tá aqui Beleza Como O Andrei também Eu vi que tá fora ali Eu vou mandar o dinheiro Aqui galera Vamos pagar a nota Depois a gente se acerta Com eles né Essa nota aqui É referente ao Case ainda galera Que eu esqueci de pagar E aqui a do Zé Frete 4 mil Show de bola Tinha 201 mil Foi o que sobrou Zeca me escuta Não conta aí Tá Cambio Rodrigo Fala comigo Aí É isso aí né Que sobrou Mas agora A palha Que a gente vai fazer Aqui né Vai fazer os fardos Aí um pouco Vai ficar pras estufas Mais uma parte A gente vai vender As estufas galerinha Por enquanto Vai ficar lá Porque Deixa eu falar Aqui é só terra boa E eu não tô afim De colocar nada Aqui Entendeu Nada Nada Pode ser que a gente Faça ali pra trás Mas ali a laga Daí quando a laga Fica ruim de entrar Nossa Vira no chapéu Então É ruim pra pôr Horta ali Tipo um silo trincheira Já a gente colocaria E é rápido Coisa de um mês A gente tira Mas a gente também Tá comprando agora De pegar Terra arrendada Aqui da frente Essas bandas aqui Aí sobra nenhum lugar Pra gente colocar Silo trincheira ali Eu acho Daí vai ficar bom demais Beleza Mas é isso aí Vamos finalizando o vídeo Espero que tenham gostado De mais um episódio Turma Receita das colheitas Deu meia boca Né Dessa Dessa parte aqui 64 mil Né Produtos vendidos Deixa eu ver Quanto que deu esse mês Ó Esse mês deu boa 43 mil Tá Produto vendido Isso aqui é É Parte de Dos Das hortas Lá né Tá salvando bastante Deu quase mais do que A colheita em si Aqui Receita propriedade Ó galera Por enquanto 4 mil e oitocentos Mês passado Deu boa Cafeteria 9 mil e seiscentos Tá Esse mês Tá em 4 mil e oitocentos Metade do mês Então acho que vai chegar Nos Nos 10 mil E tá A nossa receita Ali da cafeteria Tá se pagando Investimento Tá bom demais Beleza É isso aí Espero que tenham gostado E valeu Falou Turma Até a próxima Fui